de Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 14, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 14, Aleluia! Lembrando que nós somos pentecostais e aqui não é proibido adorar e glorificar ao nome do Senhor. Você tem toda a liberdade de engrandecê-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, porque ele é digno de todo louvor. Mateus, capítulo 8 e o versículo 14, Aqueles que encontraram pode dizer um glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre e tocou-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se e serviu-os. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor por esta leitura? Eu gostaria de ler mais uma vez estes dois versículos, mas observe as riquezas condidas nos detalhes destes dois versículos. E Jesus, entrando na casa de Pedro, o que que ele viu? A sogra dele que estava com muita febre. E o que ele fez? Tocou-lhe na mão. E o que aconteceu? A febre a deixou. E qual foi a atitude daquela mulher? Ela se levantou e começou a servir. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria de toda a sua atenção para cá. Olhe para cá por gentileza. Me ajude a pregar. Não perca a sua atenção porque Deus quer falar com você nesta noite. Irmãos, observe que no início do texto começa da seguinte forma. E Jesus. E Jesus. Então eu gostaria de dizer que a mensagem desta noite é uma mensagem cristocêntrica. Ou seja, Jesus no centro da mensagem. Jesus como principal personagem da mensagem. É muito interessante as mensagens que falam sobre outros personagens da Bíblia Sagrada. Por exemplo, é muito interessante mensagens que falam sobre Elias, que fala sobre Eliseu, que fala sobre Noé, que fala sobre Moisés, Abraão, sobre outros personagens da Bíblia. Mas uma mensagem que mexe com o coração da igreja é uma mensagem que fala sobre Jesus, o Filho de Deus. Porque quando a Bíblia diz é Jesus, irmãos, a Bíblia não está falando sobre um nome qualquer. Quando a Bíblia diz é Jesus, a Bíblia não está falando sobre um nome comum. Mas quando a Bíblia diz é Jesus, a Bíblia está falando do nome poderoso. Quando a Bíblia diz é Jesus, a Bíblia está falando daquele que tem toda autoridade, tanto no céu quanto na terra. Quando a Bíblia diz é Jesus, irmãos, a Bíblia está falando do teu amigo fiel companheiro que nunca te abandona. Quando a Bíblia diz é Jesus, a Bíblia está falando daquele que é o médico dos médicos. que vai além da medicina. Quando a Bíblia diz é Jesus, a Bíblia está falando daquele que é o pão que te alimenta, daquele que é a luz que te ilumina. Quando a Bíblia diz é Jesus, a Bíblia está falando daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia está falando do maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai de eternidade e príncipe da paz. Quando a Bíblia diz é Jesus, a Bíblia está falando do Senhor dos exércitos, do leão da tribo de Judá. Quando a Bíblia diz é Jesus, a Bíblia está falando do alfa, do ômega, do princípio, do fim, daquele que é, que era, que há de vir. A Bíblia está falando daquele que é todo poderoso. Meus irmãos, quando nós temos a consciência de quem é Jesus, da autoridade que está neste nome, quando nós temos a consciência do poder, da unção que está no nome de Jesus, e nós falamos, em nome de Jesus, os demônios estremecem. Quando nós temos a consciência do poder que está neste nome, e nós chegamos num determinado ambiente, no nosso trabalho, na nossa casa, e falamos, em nome de Jesus, os demônios têm que bater em retirada, porque eles não suportam a autoridade que está no nome do nosso reino. Então o texto já começa assim, irmãos, e Jesus, e Jesus entrando na casa de Pedro. Olha o privilégio que Pedro e a sogra dele tiveram. A presença de Jesus dentro da casa, a presença de Jesus dentro do seu lar, dentro daquele ambiente. Irmãos, se Jesus ficasse no lado de fora daquela casa, o milagre não teria acontecido. Se Jesus ficasse no pátio daquela casa, nada teria acontecido. Mas escute isso. O milagre só aconteceu porque Jesus estava dentro da casa. O milagre só aconteceu porque Jesus estava dentro daquele ambiente. E Jesus, como é um ser muito educado, irmãos, Jesus, para entrar naquela casa, Ele não pulou a janela daquela casa. Nada disso. Jesus, para entrar naquela casa, irmãos, Jesus também não arrombou a porta daquela casa. Negativo. Jesus, para entrar naquela casa, irmãos, Jesus não chegou entrando naquela casa de qualquer forma, de qualquer maneira. Não. Mas escute isso. Jesus só entrou naquela casa porque Ele foi convidado para entrar. Porque Jesus só entra em ambientes quando Ele é convidado. Jesus, Ele só entra na nossa casa quando nós convidamos Ele para entrar. Jesus só entra na nossa vida. Jesus só entra no nosso coração quando nós convidamos o Rei dos Reis para entrar. Jesus não pula a janela. Jesus não arromba a porta. Mas Jesus, Ele só entra quando nós abrimos a porta. É por isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, A Bíblia diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo, diz o Senhor. Existem pessoas que precisam escutar esta palavra desta noite. Há quanto tempo Jesus está batendo na sua porta? Há quanto tempo Jesus está insistindo na sua vida? Há quanto tempo Jesus está tocando na sua porta com um toque de amor, com um toque de misericórdia, com um toque de bondade, dizendo, ei, deixa eu entrar, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar nos teus projetos, eu quero entrar nos teus sonhos. Ei, meu irmão, abra a porta e convide Jesus para entrar. Convide Jesus para entrar na tua casa, convide Jesus para entrar no teu casamento, convide Jesus para entrar nos teus sonhos, convide Jesus para entrar nos teus projetos. Entra, Jesus, fique à vontade entre nós. Oh, glória! Porque a Bíblia diz, irmãos, que toda a casa que Jesus entrou, alguma coisa aconteceu. Porque a casa que Jesus entra, as coisas acontecem, mas acontecem para o melhor. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Jairo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ou seja, a casa que Jesus está presente há milagres. A casa que Jesus está presente há curas. Ele ressuscita projetos. Ele ressuscita ministérios. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, houve adoração. Ou seja, o ambiente que Jesus está presente, as pessoas adoram. O ambiente que Jesus está presente, as pessoas glorificam o seu santo nome. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão constrangido com a presença do mestre dentro do seu lar, que ele disse assim, Senhor, se porventura eu tenho enganado alguém, eu quero restituir, eu quero devolver quatro vezes mais. Ou seja, o ambiente que Jesus está presente, a transformação. O ambiente que Jesus está presente, ele transforma caráter, ele transforma atitudes, ele transforma vidas. E a Bíblia também diz que Jesus entrou na casa onde havia uma festa de casamento. E houve uma necessidade naquela casa. A Bíblia diz que acabou-se o vinho. E que fique bem claro aqui que o vinho, aqui não era uma bebida fermentada. Ou seja, não era uma bebida alcoólica. Mas fato é que houve uma necessidade. Acabou-se aquele vinho. E Jesus percebendo que houve uma necessidade. Jesus manda os seus servos encherem as talhas de água. E Jesus faz o seu primeiro milagre mencionado na Bíblia. Jesus transforma a água em vinho. Ou seja, o ambiente que Jesus está presente, ele supre as nossas necessidades. O ambiente que Jesus está presente, ele transforma da água para o vinho. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro. E Jesus ao entrar na casa de Pedro, o que é que ele viu? O que é que ele enxergou? O que é que ele observou? A Bíblia diz, irmãos, que assim que Jesus entrou na casa de Pedro, Jesus viu a sogra de Pedro, que estava com muita febre. Jesus ao entrar naquela casa, irmãs, Jesus, o que chamou a atenção dele, foi uma pessoa que estava enferma. Jesus ao entrar naquela residência, a primeira coisa que ele viu, o que chamou a atenção dele, foi uma mulher que precisava de um milagre. Jesus ao entrar naquele ambiente, ele enxergou, ele contemplou, ele viu uma pessoa que precisava da sua ajuda. Ele viu uma pessoa que precisava de um socorro. Jesus ao entrar naquela casa, irmãos, Jesus não ficou observando se a casa estava arrumada ou se a casa estava desarrumada. Nada disso. Jesus ao entrar naquela casa, irmãs, Jesus não ficou reparando se os móveis daquela casa estavam empoerados. Também não. Não foi isso que chamou a atenção de Jesus. Mas a Bíblia diz que assim que Jesus entrou naquela casa, o que ele viu, o que ele observou, foi uma vida que precisava de um milagre. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Jesus quando entra num ambiente maravilhoso como este. Jesus não está olhando os detalhes. Jesus não está olhando que cor que é a minha gravata. Não. Jesus quando entra num ambiente maravilhoso como este. Jesus não está vendo se o teu casaco está combinando com o teu sapato. Nada disso. Mas Jesus quando entra num ambiente como este, o que ele vê, o que ele enxerga, são vidas que precisam de um milagre. São vidas que precisam do seu socorro. São vidas que precisam da sua ajuda. É pra você que Jesus está olhando nesta noite. É bacana. Sabe o que Jesus está vendo? Jesus está vendo vidas que entraram aqui nesta noite com o coração contrito e quebrantado. E entraram nesta igreja, nesta noite, dizendo, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso do teu milagre. Sabe para quem que Jesus está olhando nesta noite? Jesus está olhando nesta noite. Uma lágrima de uma mãe que sai daqui. Um glória a Deus que sai de lá. Um coração ferido que está aqui. É para você que Jesus está olhando nesta noite. Porque a primeira coisa que Jesus viu ao entrar naquela casa foi uma pessoa que estava com problema. Foi uma pessoa que estava doente. Que estava acamada. Irmão, e Jesus tem um olhar infinitamente mais profundo do que o nosso olhar. Nós, seres humanos, irmãos, temos a terrível tendência de só olhar o que não deve ser visto. Mas Jesus não, irmãos. Jesus tem um olhar infinitamente mais profundo do que o nosso. Tanto é verdade. Que quando Jesus olhou para Pedro pela primeira vez. A Bíblia diz assim, em João capítulo 1, versículo 42. E olhando Jesus para ele, para ele quem? Para Pedro. Olha o olhar de Jesus. E olhando Jesus para ele, disse. Tu és Simão, filho de Jonas. E tu serás chamado Cefas. Que quer dizer Pedro. Então olha aqui para mim por um instante. Jesus quando olhou para Pedro pela primeira vez. Ele disse assim. Tu és Simão. Verbo presente. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Quando Jesus olha para você. Ele sabe exatamente o teu momento. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quem você é. Ele sabe exatamente o teu momento atual. Aí ele diz assim. Tu és Simão. Filho de Jonas. Ou seja, eu conheço quem é antes de você. Eu conheço o teu proceder. Eu sei que você saiu de Jonas. Quando Deus olha para você. Ele também sabe de onde ele te arrancou. Ele conhece o teu proceder. Ele sabe de onde você saiu. Ele conhece o nosso passado. Mas o principal está aqui, irmão. Que a Bíblia diz assim. Tu és Simão. Filho de Jonas. E tu serás. E tu serás. Chamado Cefas. Que quer dizer Pedro. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que quando Jesus olha para você. Ele sabe o teu momento atual. Ele sabe o que você está passando. Quando Jesus olha para você. Ele sabe de onde você veio. Mas o principal. É que quando Jesus olha para você. Ele sabe quem você será. Ele sabe quem você vai ser. Sabe por que Deus não abre mão da tua vida? Porque tu serás. Um instrumento na mão dele. Sabe por que Deus não desiste de você? Porque tu serás. Uma ganhadora de alma. Sabe por que Deus não abre mão da tua vida? Porque tu serás um pastor. Tu serás um evangelista. Sabe por que Deus não abre mão de você? Porque tu serás. Tu serás. Um instrumento. Na mão do Deus Todo-Poderoso. Então quando Jesus olha para alguém. Pela sua onisciência. Ele já conhece o presente. O passado. E o futuro. Então Jesus sabia. Que o momento da sogra de Pedro. Não era dos melhores. O momento atual dela. Era um momento de febre. Era um momento de enfermidade. Ela estava acamada. Ela estava febria. O momento atual dela. Não era dos melhores. Mas Jesus sabia. Que num breve futuro. Aquele futuro. Aquela mulher. Estaria servindo a ele. Jesus sabia. Que o momento atual dela. Irmãos. Era um momento de dor. Era um momento de dificuldade. Mas Jesus não abriu. Mão dela. Porque Jesus sabia. Porque Jesus sabia. Que num breve instante. Ela ia ser muito útil. Para o reino dela. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que talvez hoje. Talvez hoje. O teu momento. Não é dos melhores. Talvez hoje. O teu momento. É um momento de dificuldade. O teu momento. É um momento de dor. O teu momento. É um momento problemático. Talvez hoje. O teu presente. Não seja dos melhores. Mas Jesus sabe. Que daqui a pouco. Você estará servindo a ele. Ele sabe. Que num breve instante. Você vai ser muito útil. Para o reino de Deus. Então vamos lá. Primeiro Jesus entrou na casa. Depois Jesus viu. A dor daquela mulher. E a Bíblia diz. Que Jesus se aproxima dela. E Jesus. Toca. Na sua mão. Jesus tocou na mão dela. Olha aqui para mim. Por gentileza. Jesus tocou. Na mão. Daquela mulher. E é aqui que faz eu glorificar a Deus. Pastor Anderson Cris. Por quê? Porque Jesus poderia curar ela. A distância. Jesus poderia curar aquela mulher. Numa palavra. Jesus poderia olhar para ela. Irmão Samuel. E falar. Seja curada. E resolveu o problema. Acabou o problema. Mas Jesus fez questão. Mas Jesus fez questão. De se aproximar daquela mulher. E de tocar. Na sua mão. Por quê? Porque Jesus não queria. Que aquela mulher. Ficasse apenas observando. A pessoa de Jesus. Não. Jesus não queria. Que aquela mulher. Ficasse apenas analisando. A Jesus. De longe. Também não. Jesus não queria. Que aquela mulher. Ficasse contemplando. Observando. Jesus de longe. Mas Jesus fez questão. De se aproximar dela. E de tocar na sua mão. Sabe por quê? Porque o que mais Jesus queria. É que aquela mulher. Sentisse. A sua presença. Sabe por lá. A da bacana. A da bacana. Tem crente que já entendeu aqui. O que eles estão. O que Deus está falando. Jesus tocou na mão dela. Para ela sentir o toque dele. Jesus tocou na mão dela. Para ela sentir a presença dele. Por quê? Porque Jesus não te trouxe aqui nesta noite. Apenas para você ficar olhando. Jesus não te trouxe aqui nesta noite. Apenas para você ficar observando. Observando quem cantou. Observando quem dirigiu o culto. Observando quem pregou. Não. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite. Porque ele quer que você sinta a presença dele. Ele quer que você sinta o toque dele. O toque que renova. O toque que cura. O toque que levanta. O toque que restaura. O toque que dá ânimo. O toque que dá alegria. O toque que dá refrigério. Ele quer que você sinta a presença dele. Quantos estão entendendo? Joga tua mão para o alto. E adore e glorifica o nome do Senhor. Foi por isso que Jesus tocou na mão dela. Porque Jesus queria que ela sentisse o toque dele. A presença dele. Mas irmão. Hoje. Nós vivemos num tempo tão difícil. Que Jesus está tocando em pessoas. E eles perderam a sensibilidade espiritual. Jesus está mexendo em pessoas. E a pessoa não está sentindo nada. Jesus está falando com ele. Através dos louvores. Através da mensagem. E a pessoa diz. Não senti nada. Por que? Porque perderam a sensibilidade espiritual. Já não sentem mais. A presença dele. O toque dele. E nós quando perdemos a sensibilidade espiritual. Nós viramos críticos. De primeira linha. Aí nada está bom irmão. Aí nada nos satisfaz. Aí se o cantor canta bem. Ah só é técnica. Aí se ele não canta bem. Está faltando ensaio. Aí se o pregador grita muito. É muito berrão. Aí se o pregador não grita. Está faltando um som. Aí se o pastor faz de um jeito. Não está bom. Aí se faz do outro. Também não está. Ei irmãos. Não é o culto que está ruim não. São pessoas que não sentem mais o toque dele. Mas nesta noite. Abra a porta do teu coração. E ele vai entrar. E você vai sentir o toque dele na tua vida. Já tem que a gente sentindo o toque do rei aqui nesta noite. Primeiro Jesus entrou na casa. Depois Jesus viu. Depois Jesus tocou. E então a febre a deixou. Aí a febre teve que ir embora irmão. A febre não suportou. E o que que é febre? Febre é a temperatura elevada do corpo. Febre é um sintoma. Mas não é a causa. Febre é a consequência. Não é o motivo. Havia alguma coisa na vida daquela mulher. Que fazia ela ficar com a cabeça quente. Havia alguma coisa na vida dela. Que lhe estava causando febre. Havia alguma coisa errada. Que estava desequilibrando a temperatura do seu corpo. Estava acontecendo alguma coisa. Ela ficava com a cabeça quente. Ela ficava com a febre. Sabe o que que eu quero te dizer nesta noite? Qual é o motivo que tem deixado você com a tua cabeça quente? O que é que está acontecendo? Que está desequilibrando a tua temperatura. Está nervosa. Nervosa. Aflita. Angustiado. O que é que tem acontecido na tua vida? Que tem causado uma febre espiritualmente falando. Sabe o que que eu quero te falar? Que tem pessoas aqui nesta noite. Que estão com a cabeça quente. Sabe por quê? Por causa dos filhos que estão atolados nas drogas. Há pessoas que estão com uma febre espiritualmente falando. Por causa do desemprego. Duma crise financeira. Há pessoas que estão quase convulsionando. Por causa do aumento da temperatura. Sabe por quê? Por causa de um abandono. De uma traição. De uma rejeição. Há pessoas que estão com a cabeça quente. Por diversos motivos. Mas prepare o teu glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus toca. O mal tem que ir embora. Quando Jesus toca. Você tem alívio. Quando Jesus toca. Você tem refrigênio. Quando Jesus toca. Você sente a paz de Cristo no teu coração. Quantos estão entendendo a palavra de Deus nessa mente? A febre foi embora. E ela. Se levantou. Repita comigo. Ela. Ela. Se levantou. Se levantou. Ela mudou a postura. Ela mudou a sua posição. Ela estava acamada. Ela estava deitada. Prostrada. Assim que Jesus entrou na sua casa. Assim que Jesus viu o seu problema. Assim que Jesus tocou nela. Ela. Imediatamente. Se levantou. Mudou a postura. Mudou a posição. Sabe por quê? Que eu estou lhe falando isso. Porque tem pessoas que recebem a visita de Jesus. Tem pessoas que recebem o olhar de Jesus. O toque de Jesus. Mas vivem como se ainda estivessem doentes. Não querem mudar a posição. Não querem mudar a postura. Estão sempre prostrados. Estão sempre com pensamento pessimista. É sempre uma palavra de derrota. E aí, meu irmão. Como é que você está? Ah, não estou bem. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, não vai dar certo. Ah, é muito difícil. Por quê? Que a pessoa não quer se levantar. Porque ele quer ficar como vítima. Porque quando a gente está doente, irmão. Todo mundo tem pena de nós. Vem a tia. Vem o irmão. Vem a mãe. Vem a avó. Todo mundo. Você quer uma sopinha. Você quer um lanchinho. Todo mundo fica com dó daquela pessoa. Aí ele não quer se levantar nunca. Aí ele não quer mudar a postura nunca. Entenda o que Deus está falando para ti nesta noite. Jesus já te viu. Jesus já te tocou. É tempo de se levantar. Levante a tua cabeça. Mude a tua postura. Sonha daqui nesta noite. Toma tua cabeça seguida. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo.